Bom dia, gente. Bom dia, gente. Nós vamos fazer hoje a brincadeira da farinha. Tu gosta de Sofia da brincadeira? Sim. Tu quer brincar, Sofia? Sim. Tá certo? Que dica de gana da farinha, vida? Eu, 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 eu. A gente vai brincar agora. Não tá brincadeira, bora. Quem ganhar, pega a cabeça do outro e tu, na farinha. Tá certo? Bora. Pega papel, tesoura. Cadê? Vai, 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 vai. Bora, homem. Pega papel, tesoura. Apera, o papel, apera. Vem, bora. Bota a mão pra baixo. Bota a mão pra baixo. Bora. Vem, vira a mão. Bora. Segura aqui. Não, porque você não é brincar mais não. Vai, vai. Bora. Bora, Sofia. Assim vai não. Bora. Bora. Pronto. Vai pra mamãe. Bora de novo? Bora. Bora. Vai. Dá papel, tesoura. Vai. Bora, tên. Bora.